Fala galera do RedoScoopinoGames, e aí, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vim trazendo um vídeo muito especial, tá? Mas, antes de falar desse vídeo, eu quero, cara, dar um ponto de elogio para o Toshi em relação ao que ele fez, cara. Por quê? Um dos banners novos que tá chegando, mais esperados aí, é esse gohanzinho roxo, que tá prometendo ser muito forte, tá? Tá prometendo chegar perto desses dois monstrão aqui, tá? Ou seja, temos o verde mais poderoso aqui, que é o Mamako, o vermelho mais poderoso até o momento, que é o Zamatsu e a Moeba, e o gohanzinho tá prometendo querer ser o roxo mais poderoso. Duvido muito que ele vai passar do Wii, mas ele vai ficar tão quanto, tá? Acredito eu. Esse gohanzinho é um monstro, tá bom? Enfim, dando continuidade, por quê que eu quero elogiar? Porque o Toshi, em vez de trazer esse gohanzinho na atualização de agora, ele trouxe o Vegeta Ultra e arrastou o gohanzinho para a próxima atualização. Isso é genial, por quê? Porque faz com que as pessoas continuem no hype do game, na esperança sobre teorias, curiosidades e emoções em ter o personagem. Ruim por quê? Poxa, Toshi não veio um eventinho da hora pra gema, cara? Veio só o Veditinha lá. Enfim, não consegui catar até agora esse miserável dessa gelatina aqui, tá? Tô ficando sem gemas por causa dessa gelatina. Tô disposto a perder minhas gemas tudo agora no aniversário. Depois eu faço o ajuntamento de gemas de novo, mas eu queria essa gelatina miserável, mas ela não vem, mas eu tenho um monstrão aqui. Enfim, o objetivo do game não é falar sobre isso. Galera, nós sabemos que estamos recheados de banner aqui, tá? O Dragon Ball Edge nunca teve tão hypado e tão lindo como tá sendo nesse aniversário. O Toshi foi fantástico nesse terceiro aniversário. E eu fiquei impressionado com a inteligência dele sobre esse terceiro aniversário. Galera, ele não só trouxe um dos personagens que todos nós mais esperávamos, muitos, tá galera? Sim, sim, muitos. 80% esperava esse cara aqui. Vou pôr 80% que queria sim, esse Mamako. É um dos guerreiros que nós mais queríamos. Sim, o Toshi trouxe esse monstro para o game. Trouxe outro personagem que muitos queriam, que era o Zamatsu Amoeba. E não só isso, vem agora esse gohanzinho roxo. Também ele trouxe esses banners recheados de sparkings, tá vendo? Vários sparkings que já estiveram durante todos esses três anos de game que tá aí, tá? Ele trouxe todos esses sparks, um banner recheado de spark, tá vendo? Praticamente eu acho que todos os sparks passaram pelo game. Está aqui, tá? Tá recheado. Esse banner tá fantástico para você conseguir todos os seus sparks que já teve no game. Fora as extremes. Temos também esse banner aqui que tá recheado de personagens sparks, alguns novos como o Jiren, Vegeta No.1, aquele Broly amarelo, o Daimo Pic, o Goku, o Black. Temos esse outro banner com personagens fuzes, céu que revive. Temos esse outro banner de sparks recheado da tag GT. Temos esse outro banner aqui recheado de Zenkais que você pode fazer. Cara, temos esse outro banner recheado de personagens aleatórios também como o Jiren e companhia. E por que que eu estou falando constantemente desses banners sem contar esse banner de LF aqui no topo com os LFs que saíram esse ano, galera? Fora que nesses dois banners aqui nós temos também os LFs que saíram poderosos durante o ano passado, como o Godita Blue Roxo, Verdito Blue Azul, que estava no segundo aniversário. Temos o Goku I. Cara, tá fantástico. Todos os banners aqui em complemento e um só totaliza todos os personagens que nós temos no Legends até agora. E fora que o do Gohanzinho agora que vai vir, ele vai trazer o Gohan sem braço. Então fecha totalmente. Todos os personagens que tem no Legends estão em banners agora, tá? E por que que eu estou falando isso? Galera, é simples. Eu estou num grupo e houve um Discord nesse grupo. Uma Discord, tá? Eu falei Discord quer dizer Discord nesse grupo. Nesse meu grupo particular as pessoas começaram a discutir um tema que eu achei interessante trazer aqui para o canal. E esse tema é, será que vale a pena fazer re-roll nesse exato momento? É galera, e aí? Fundiu sua cabeça? Porque se você for pensar bem, será que não vale a pena você começar tudo do zero agora? O que te impediria de começar tudo do zero agora? Por quê? Fazer re-roll agora no jogo, o que seria re-roll galera? Para quem não está entendendo, é zerar o game. Começar tudo de novo. Começar como se você fosse um player novinho, zerinho. O seu game totalmente inovado. Ou seja, você vai conseguir gemas até por clicar num botão. Porque quando você começa um jogo novo aqui no Dragon Ball Legends, cara, você ganha gemas só de clicar num botão, qualquer coisa aqui, você já está ganhando gemas. Seu modo história fica recheado. Cara, praticamente cada detalhe que você fizer, você vai ganhar gemas galera. Se você fizer um re-roll agora no Dragon Ball Legends, contando o modo, se você tiver paciência, lógico. Isso vai levar... Cara, se você tiver tempo, em coisa de três semanas você consegue tudo o que eu vou falar agora. Mas você teria que fazer assim ó, constante. Jogar coisa de sete a oito horas de game por dia. Por que eu falo isso? Porque se você começar um re-roll agora e jogar de sete a oito horas por dia, em quinze dias, você vai conseguir fazer todo o modo história. Você vai conseguir upar todos os seus personagens. Vai conseguir fazer todas as novas missões. Você vai conseguir completar todos os eventos de iniciante. Galera, totalizando, eu fiz mais ou menos o cálculo. Eu quero te dizer que posso estar errado aqui. Mas eu fiz mais ou menos um cálculo aproximado junto com os eventos novos e as coisas que estão chegando. Galera, você fazendo re-roll hoje em dia, você conseguiria 100k de gemas. Quê? Você diz o RD. Não, não. Tá errado. Não, galera. Não tô errado. 100k de gemas. Totalizando que você complete o modo história inteiro, que você upe todos os personagens novos que você pegar e fazer todos os eventos e as coisas novas que o iniciante tem. Galera, olha que fantástico. Imagina com esse tanto de banner lindo aqui, você ter 100k de gemas para sumonar. Eu gosto de falar sumar e o povo fica me zoando, mas sumonar. E aí, meu amigo, será que não valeria a pena você ter 100k de gemas para ter todos esses personagens lindos na sua conta? Você teria, provavelmente você pegaria, Godita, Mamako, Gokui, conseguiria os dragões, conseguiria o Vegeta, QLF, Amoeba, Kefla, Vegeta o Roxo, Vegeta o Azul, Godita, Amarelo. Então, cara, você conseguiria todos esses personagens aqui do banner com facilidade, com 100k de gemas, com toda a certeza, galera. Fora as gemas novas que chegariam e você sendo um personagem novo, você sabe que qualquer coisa numa conta nova dá gema. Então, eu fico me perguntando, será que não vale a pena você, nesse momento, fazer o reroll? Galera, é difícil responder essa pergunta. Por quê? Se você é um jogador competitivo, que está numa tag especial, que você joga para uma guild especial e você já tem os seus personagens ali, é óbvio que é horrível para você fazer um reroll agora, nesse momento. Seria totalmente irrelevante você fazer algo desse tipo. Não valeria a pena. Você perderia personagens muito especiais para você e você teria que começar tudo do novo e do zero, tá bom? Mas, vamos colocar que, se você também tiver Zenkais, que você gastou dinheiro no jogo para ter eles, também não valeria a pena você fazer o reroll. Por quê? Cara, para você conseguir Zenkai, vai ser um pouco e um tempo mais difícil. Ainda com esses 100k de gemas, para você pegar esses personagens várias vezes repetidos, cara, nem com 100k de gemas você não vai conseguir. Seria um tempo, de novo, para você voltar a conseguir os Zenkais. Então, se você é um player Zenkai, não valeria a pena você fazer o reroll agora, tá bom? Se você for um player também que gastou dinheiro no jogo para comprar personagem, hum, cara, pior ainda. Seria uma dor muito grande na sua consciência pensar que você vai fazer o reroll e todo aquele dinheiro que você gastou foi para o lixo. Porque você vai estar começando tudo de novo e perder todos os personagens que você gastou o dinheiro para conseguir. Se você tem o Mamarco já na sua conta, a Moeba, vários, o Godita Blue, Goku Yi. Cara, se você tem todos esses personagens lindos na sua conta, por que você faria o reroll? Seria ridículo, não valeria a pena você fazer reroll, mesmo com as chances de catar esses personagens de novo, tá bom? Se você tem afinidade com a sua conta, muito menos ainda, cara, não valeria a pena. Porém, apenas uma questão eu coloco. Se você é um jogador que só tem personagens antigos, não joga com Zenkai, está com uma conta velha e não conseguiu nenhum desses personagens da hora e o seu hype é sobre eles, Eu te pergunto, não valeria a pena começar tudo de novo com 100k de gemas e ser feliz com esses personagens maravilhosos? Galera, é óbvio que eu não vou falar para vocês fazerem isso. É óbvio que eu não vou dar para vocês a intenção de fazer isso, nem motivá-los a fazer isso, galera. Apenas estou colocando em bandeja uma discussão que eu tive num grupo particular meu. Muitas pessoas estão dizendo que o momento certo para você fazer reroll é agora. Realmente, galera, eu não vou mentir. Se você tem alguma coisa na sua mente, em pensamento de fazer reroll no seu game, porque você acha que você começou ele errado, ou se você está enjoado da sua conta, eu não vou mentir. O momento certo para você fazer isso é agora. Porque nunca houve um momento tão oportuno para ser uma conta nova no Dragon Ball Legends como nesse terceiro aniversário. Pense bem, se você for uma conta nova nesse terceiro aniversário, você não só tem chance de catar Godita Mamako Monstro, que é o personagem mais lindo do game, você tem a chance de catar esses LFs que saíram durante o ano, a Moeba e o Gohanzinho Roxo, que está prometendo ser um monstro de pancadaria. Então, sim, é o momento mais... Fora os personagens que você pode pegar aqui, como eu fui mostrando nesses banners aqui, né? É o momento mais lindo para você ser uma conta nova no Dragon Ball Legends. Mas se você já está jogando há algum tempo, vale a pena você pensar se realmente seria necessário fazer uma conta nova agora, nesse exato momento, e perder personagens tão queridos, tá, galera? Ainda que esteja a escassez de gema, pense bem com carinho, se vale a pena você abandonar uma conta que você gosta tanto, somente para tentar catar esses personagens novos. Fora que, é como eu disse, cara, para catar essas gemas quando você começa tudo de novo, é um trabalho danado, cara. Você tem que ter muito, mas muita paciência para ficar fazendo aquelas missãozinhas do modo história, os eventos, tudo. Cara, você tem que ter uma paciência de Buda, velho, e ter muitas horas de game. Então, galera, pense bem. Quis deixar isso no ar aí. Não vou mentir. O momento é oportuno para se fazer o re-roll e começar uma conta nova. Porém, eu não aconselharia para quem já estivesse com uma conta, com personagens que te agradam, tá? Não valeria a pena. Eu mesmo agora tenho 286 de gemas. É pouco, mas tenho personagens que eu adoro, cara. Tenho minha tag aqui que eu estou adorando jogar, tá? Tem esses meus personagens que eu estou adorando fazer a PVP aqui, tá? Que essa é a minha equipe Fusion aqui que eu jogo, que é a número 4, e a equipe número 1 aqui de personagens aleatórios que eu jogo porque eu gosto, tá bom? Então, eu, para mim, fazer o re-roll nem a pau, meu amigo. Mas, fica a dica aí se você tiver algum amigo seu que está querendo começar no game Dragon Ball Legends. Mano, incentiva esse amigo. Vem agora. O momento mais lindo para ser um New Legends é agora. Até mais.